E aqui é todos no YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Mandy, trazendo mais uma build bem babadeira aqui pra vocês da nossa série de Killers Fantasmas, tá bom? E hoje eu tô aqui com a Huntress. Minha man, gente, uma hora ela ia ter que chegar e a build dela é extremamente divertida. Eu montei aqui, gente, uma buildzinha que consiste principalmente no addon roxo dela, que é o Wooden Fox. Ele faz com que toda vida que a gente pegue um machado dentro do armário a gente fique sem raiz de terror por 30 segundos. A Huntress, ela é diferente, tá? Ela tem o lulabai dela que pega no mapa todo. Porém, se ela perde o raiz de terror, as pessoas não sabem da onde ela tá vindo. Então, fica um babado, assim, confuso. Vocês vão ver que o pessoal realmente fica bem confundido em questão do raiz de terror dela. Pra dar um plot twist aqui, eu coloquei o addon rosa dela que faz com que a gente só tenha um machado e esse machado, ele dê insta-down na pessoa. A pessoa caia num machado só que a gente ia acertar. É bem poderoso. Forcei aqui um mapa fechado pra gente conseguir ser mais, né? Mais esguia ali, conseguir ir pelos cantinhos e conseguir pegar eles de surpresa. E de build, eu levei o Iron Maiden pra fazer a gente abrir armários mais rápido. Afinal, a gente vai ter que acessar bastante os armários. O Darkness Revealed pra revelar a aura de todo mundo que tá perto dos armários na hora que eu abrir um armário. E o Popgoes do Weasel com o Pen Resonance pra ter um pouco de slow de gem. Porque na primeira partida, eu levei mais perks de aura e eu acabei levando um gem rush danado. Aí, na segunda, eu levei esse combo aqui pra poder segurar um pouco os geradores, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, gente. Deixa aqui nos comentários qual o próximo Killer Fantasma você quer que eu traga, tá bom? Beijo bom, boas partidas. Ai, ó, conseguimos. Caímos no mapa que a gente barbarizou. Gente, Hunters Fantasma, tá? A intenção é a gente o tempo inteiro gastar o machado ir num armário e ficar sem raio de terror. Ok? Então tá. Ó, quando eu abro o armário, vou ver a aura deles por causa do meu addon aqui, o... A perk do armário, né? Aí eu sei que eles estão ali embaixo já. Então a gente tem que... Eu vou até gastar já esse machado. O caminho eu vou pra resetar o meu babado pra eu chegar lá embaixo com... Sem o raio de terror, né? Porque dura 30 segundos o meu... O minha... O meu stealth. Porém, eles ouvem a música, tá? Tudo bom? Viu? Hunters Fantasma. Gostou? Hunters Fantasma. Eles ouvem a música, mas eles não sabem não onde eu tô vindo. Porque eu fiquei ficando, tipo, tudo bugado. Fica literalmente um bug só. Peraí. Ui, pensei que ela ia pro cantinho. Mas não deu. Só deu bom aqui na cabeça dela. Eles terminaram o gerador. Vamos ver. O que é que eles vêm por aqui? Eles não ouvem meu raio de terror, gente. Eles não sabem meio que de onde eu tô vindo, né? Deixa eu subir que eu acho que vai acabar já. Ah, não. Eu posso pegar aqui, ó. Eu pego o meu Face of Darkness. Tá aqui em cima, ó. Já tem um. Ele não vai ouvir meu raio de terror. Eu chego e consigo barbarizar ele. Porque essa sala é fechada. Ó, 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 ó. Ah, tá aqui ele foi inteligente. Errou fio. Capeta. Vou ter que resetar. Não adianta eu ficar muito com coisa, não. Ah, ele só pulou, né? Vamos ver se a gente encontra em outro lugar. Ele teve reação. Ele meio que catou que eu tava chegando, né? Não foi... Ele tava olhando pra portinha, no caso. Não tinha resetado o Adam. Ah, eu tenho que pegar machado? Eu não sabia. Eu pensei que era só abrir o armário. Entendi. Eu não sabia disso, viu? Eu tenho que pegar um machado pra ficar sem o rastelão. Ah, eu quero sair daqui. Oi, Jason. Obrigado pelos nove. J0M renovou o surdo pelo nono mês. Ah, mentira que eu errei. Eu errei, gente. Eu errei, eu errei. Não, é que eu pensei que eu tinha que abrir o armário só. Não pensei que eu tinha que resetar o machado, né? Jogo o machado meio que pra... Pra eu aparecer. Ela tá aqui? Ela tá. Errou feio, errou rude. Ai, mentira que não pegou nela, gente. Eu joguei assim, ó. Bem a Zeckley, pois é. Ele sabe que eu tô aqui. Acho que ele tá ligado um pouco. É, tá ligadinho, né? Tá ligadinho. Fica ligado, mais ligado ainda. Eu quero ver você ligado. Toda fantasmagórica. Oi, Dani. É, aham. Será que eu pego eles aqui no gâmbito? Vou exterminar aqui, né? A Jane, eu adoro o grito da Jane, gente. Ainda vou fazer a minha... A minha lista com os gritos mais icônicos. Ah! Aí, errei. Com os gritos mais icônicos dos Survivors, hein? Vou trazer pra vocês do canal, já, já. Os gemidos mais barbarizantes. Ela tá olhando, nem adianta. Ó, tem uma gatinha aqui embaixo. Deixa eu ver se eu pego ela no gâmbito. Vi a aura dela. Eu tenho que chutar girador também, que eu vejo a aura se eu chutar girador. Oi, Diva. Ah! Ai, é muito divertido. Ela bem pinga, chegando, assim, ó. Oi, é eu. Vou chutar, pra ver se eu acho uma aura aqui. Aura de ninguém, cara. Acho que eu pego essa partida, mas a gente assustou eles bastante. Vocês não acharam? Deu pra dar um sustinho. Bios, bios, bios. Talvez eu bote algum antigen. Eu acho que eu vou, em vez de colocar o... A disputar o girador, eu botei um gancho branco, né? Um ganchinho branco meio que vai servir, assim. Vai barbarizar. Deixa eu ficar sem racha de terror de novo. Ó, tem gente aqui, tem gente aqui embaixo. Ai, mulher, para com isso. Você nem desviou, Diva. Tiro letal? Eu acho que não precisa de tanta leitura de aura. Agora, eu acho que só a leitura de aura do babado já tá ótima. Para esse mapa, né? Não precisa de tanta leitura de aura, assim. Você chuta o gen e o addon funciona? O addon não, né? Funciona a minha perk, no caso. Opa, foi a coca. Vem, Elodie. Deixa eu pegar o Elodie. Vamos engaixar a Kinga Fang. Oi, Kinga. Todos machucados, hein? Você é bem simpática. Pode tirar ela do gancho. Não tirou? Só um minuto. Não passa aqui, né? Estão voltando a tirar. Ai, resetou nela. Ai, mas foi muito divertido, gente. Isso não podemos negar, né? Ah, é a hatch aqui. Deu para dar um sustinho aos babadeiros, meu Deus, filha. Vamos tentar mudar a build agora. Deu para a minha cara? Oi, é para ler? Noite, Renan. Ó, vamos pegar o nosso babado. Aqui a gente está sem raiz de terror. Vamos ver se a gente acha a hora deles. Já estão lá barbarizando, ó. Oi, é para ler? Deixa eu pegar eles aqui do Gambit, ó. Peraí, 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 que ele vai aparecer aqui. Da minha cara, ó. Oi. Oi, é para ler? Peraí, ela me viu. Ela me viu. Dá um pop de garota aqui. Eles me ouviram por causa do babado, tá? Vamos resetar aqui o nosso... Falta de raiz de terror. Olha lá, olha lá, ela está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Ai, mulher, por que tu parou de andar na hora? What the heckless? Não, eu não vou nela. Vou pegar meu babado. Ela parou de andar na hora. Que cão, caras. Você continua aqui? Mentira, você é squeeze-o, hein? Tem que dar um M1, gente. Não, aqui ela foi skinny. Vocês viram como ela foi skinny? Não, aceitei. Ela foi assim, ó. Erba life, erba life. Aqui ainda? Ela subiu, né? Deixa eu ver se eu pego alguém no gâmbito. Tem raiz de terror. Oi, é pra ler? Aqui em cima da minha cabeça. Ouvi os passinhos da Quinga. Ela me viu, eu acho. Oi, é pra ler? Ela já foi pro gancho, né? Essa Zarina, ela tá traumatizada, gente. Você tá casando aqui? Ai, gente. Parece que ela leu meus pensamentos. Aham, vai ser gassinho. Vocês viram que ela leu meus pensamentos. Ninguém tem que salvar? Hunter Fantasma. Vamos ver se alguém tá subindo aqui pra fazer o save. Ninguém. Vamos resetar. O Raid chegou. Será que a aura delas não apareceu, né? Ó, aqui tem a aura de alguém, ó. Ela não desviou, cara. Essa menina é muito esquisita. Eu pensei que ela ia se ligar no último segundo e ia desviar. Que capeta, cara. Cega? Eu pensei que ela ia coisar, gente. Eu pensei que ela ia querer servir. Mas ela não quis. Eu vi que ela tava no gen, gente. Mas é que eu joguei no prediction, né? Bufetas. Eu joguei pensando que ela ia me dar o gâmbito. Ah, tinha mais um no gen? Eu não vi. Ah, eu sou cega mesmo. Agora, pega ela. Viu? Eu sou cega. Me chama de cega agora, suas vagabundas. Me chama de cega. Cega é a minha berereca. Cega é a minha... Meu percuito. Eu, hein. Chama de cega. Eu tenho testado, viu? Eu tô... Eu tenho... Me permita pra pirar. Pra vagabunda que falou da minha visão, tá aí, ó. Ó, tem uma que já... Morre, né? Vamos lá que ela tá naquele gerador ali. Ah, a outra. O problema é que essa sala aqui a gente já viu que não serve muito, né? Não é tão... Tão barbarizante. Ah! Olha, essa daqui ela não dropa. Ai, mentira que eu não pegou. Você é skinny, hein? Skinny little bitch. Será que eu pego eles aqui? Oi. É pra ler? Oi. Oi. Nossa, deve ser muito legal enfrentar essa build, hein? Recomendo, gente. Façam, façam, façam. Agora que essa build aqui é assim. Tiny Puff, essa build. Desculpa. Olha, essa aqui é Tiny Puff. Eu pensei que ela tava... Se decidindo, se tem alguma coisa... Ah, pode ser também. Deixa eu recarregar. Ó, tem uma gatinha aqui. Será que ela vai passar aqui? Errou! Ai, eles param no cantinho, esquisitos. Pensava que ele ia continuar, entendeu? Ah, foi Tiny Puff. Vamos ver, continuou reto. Errou feio! Ah, droga. Deixa eu recarregar. Ai, gente, já faltou um gerador só. Já tô preocupada. Essa daqui já morre. Um membro. Vou garantir a down aqui. Não consigo, né? Isso. Essa daqui já vai de base. Ela já vai nela. É aqui. Eu peguei o rolo e me sorpreendeu. Vamos recarregar. É o último gerador, gente. Onde eles estão? Ah, o Puff tá aqui, ó. Deixa eu dar pop nele. Ah, é mentira que pegou um pedacinho da cadeira com o hitbox. Que ódio, caras. Vocês viram? Pegou a perninha da cadeira. Obrigada, Lady, pelos Beatles, amor. Oi! Obrigada, Shoto. Amu, 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 amu. Obrigada, Shoto. Ah, Hunter Fantasma. Vamos ver a aura deles. Ó, tem a aura de um bof ali, né? Vamos ver a Maricona. Maricona. Tava se curando a Maricona. Ela, não acredito, ela tinha um babado. Ela tinha libertação, cara. Olha que safada. Vocês vão achar uma safada? Eu acho ela uma safada. Que safada. Eu não sou safada. A outra tá num gerador, será? Tá num gerador, esse, né? Vai terminar o gerador? Pois você vai morrer bem com um pricuito na sua cabeça agora, com uma machadada bem na sua testa. Termina aí. Ela querendo ainda fazer a adrenaliné. Vocês viram? Vocês viram a adrenaliné? Ela quis fazer ainda a adrenaliné. Oi! Tudo bom? Oi! Vamos ver se a gente força o 4K? A outra pode estar no outro portão, né? Oh, pererecas. Será que eles têm um Unbreakable, gente? Eu vou contar que não existe Unbreakable nessa partida, hein? Unbreakable não é Mapurk. Unbreakable não existe. Unbreakable nunca existiu. Unbreakable não é Mapurk nesse jogo. E ela tá correndo pra ele. Meu Deus do céu, ela vai correr pra ele. Ela vai levantar ele. E eu vou perder o jogo. E eu não vou conseguir meus 4K? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, fengue, bucha. O que visitor vai semana? Não! 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 놀�a a way there. Loosing on my own. I had a way… Gigi! Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Demoramos, mas conseguimos. Ai, foi ótima partida. Filhas, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos essa build aqui maravilhosa. Vocês viram que essa build aqui é o momento, né? Pra pegar as pessoas de surpresa. Então deixa o like, compartilha aí o vídeo com seus amigos. Me fale o próximo killer fantasma que você quer que eu traga pro canal. E um beijo, tá bom? Vamos já já ver as perks deles antes, né? Que eu também não sou boba. A gente quer ver quem que a gente tava enfrentando. Cadê? Eu tenho o bof no chão ainda. Ó. Ó, o babado tá aqui. Ele vai levantar? Ele não tinha. Achei a hatch, vamos lá pegar ele. Agora eu pego ele, daí eu quero ver ele barbarizar, né? Ele tem que fazer o loop. Vamos fazer ele se levantar. Mais uma chase. Ah é, já tinha dado o último gerador, né? Não tinha a drena. Mas a drena não existe. Ui, eu enganchei ele ainda. Amo! A hunter fantasma. GG. Agora sim, né filhas? Tchau. Deixa o like, compartilha e tudo mais. Dá tchau filhas pro YouTube. A build deles. Ih, racista ainda, ó. Deixa eu denunciar. Fing racista. Tinha peça nova, tinha tudo. Ó, a gente barbarizou. Tinha peça nova, 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 tinha nova, tinha peça nova, t